Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dr. Breja e no vídeo de hoje vamos degustar aqui uma cerveja da cervejaria Los Compadres, a Fuck Off, que é uma sacada aí com Fuck Off, né? Pra quem não conhece, Los Compadres é uma cervejaria aqui de São Paulo, mais precisamente do município aí de Atibaia. Essa aqui é uma Berliner Weiss, mas é uma Berliner Weiss peculiar, galera, o Fuck Off, né? Que eles falam é por causa de uma sacada porque tem adição de café realmente nessa cerveja, né? Um café aqui 100% arábica das montanhas aí do Cerrado Mineiro, muito legal. Mas não é só isso, é que nem 1406 aqui, é uma Berliner Weiss com adição de café, amburana e favas de baunilha. Amburana provavelmente foi adicionada aí através de chips, né? Que são lascas aí, vamos falar assim, de madeira. Berliner Weiss é uma cerveja azeda, né? Uma cerveja ácida. E essa aqui com adição de café, amburana e favas de baunilha é uma coisa totalmente diferenciada de tudo que a gente já degustou aqui no canal. A primeira vez que eu tomei essa cerveja foi no Mundial de La BR de São Paulo com um amigo meu que trabalha na Los Compadres, que inclusive é o mesmo amigo que me deu essa cerveja aqui. Um grande abraço aí ao querido Nicolau Zoltai. Eu fiquei assim, abismado com essa cerveja porque ela realmente me apresentou uma experiência sensorial totalmente diferenciada de tudo que eu tava acostumado. Eu adoro essas experiências diferenciadas, eu adoro ser provocado aí no meu sensorial. Então é uma cerveja que me encantou naquele dia e eu quis trazer aqui hoje pra vocês uma garrafa de 500ml. Essa daqui tem 3,6 de ABV, ou seja, uma graduação alcoólica bem baixinha. Não é uma Katarina Sauer, tá galera? É realmente uma Berliner Weiss, tá dentro da categoria de Berliner Weiss. Apesar de Berliner Weiss não permitir adição de adjuntos, mas a gente tá tranquilo. Aqui é Brasil, aqui a gente faz o que a gente quiser, tá tudo tranquilo. Apenas 3 de IBU, a gente sabe, né? Cervejas ácidas azedas não tem aí IBUs muito altos, né? Realmente faz todo sentido, não é o que a gente espera, um amargor numa cerveja ácida dessa daqui. Então tá tudo de acordo com o script, então pra falar mais sobre ela, vamos primeiro fazer o serviço. Bom galera, a breja é servida, vocês viram aí que teve uma boa formação de colarinho. E por incrível que pareça, né? Cervejas ácidas normalmente não tem uma retenção muito grande, mas essa daqui tá apresentando uma retenção bem legal de colarinho. Um colarinho bem cremoso, inclusive. Coloração aqui do colarinho, um marfim, né? Um pouquinho acima do branco. A cerveja em si tem uma coloração aqui que é um dourado intenso. Ela não chega a ser límpida, mas também não é completamente turva. Ela tem uma levíssima turbidez aqui. Uma cerveja que é muito bonita na aparência, então vamos lá, vamos pro aroma. Nossa, cara, que aroma fantástico dessa cerveja. Eu adoro isso, porque você pega a coloração da cerveja e você espera uma coisa. Ela não é muito longe aí da coloração de uma cerveja de massa, né? Mas aí você põe o nariz e você sente um aroma de café aí que, cara, pelo menos pra mim é totalmente inesperado, né? Você normalmente encontra notas aí que remetem a café em cervejas escuras, né? E não em cervejas claras como essa. Então eu acho muito legal essas cervejas que já começam a gente dando meio que um pau mental, né? É bem legal. Bom, o que predomina aqui no aroma é realmente o café. E o café, basicamente, galera, ele toma o palco, tá? Ele não deixa quase nada mais aparecer aqui. Você consegue sentir uma camada aqui que dá pra você relacionar com a fava de baunilha. E eu diria que o aroma de amburana aqui tá muito, mas muito contido. E realmente isso é muito legal, tá, galera? Porque às vezes a gente pega a cerveja aí com adição de madeira aqui no Brasil, né? E daí você só sente madeira na cerveja, né? E isso às vezes não é tão legal, né? Tira o equilíbrio da cerveja. É aqui não. Aqui você observa que o que predomina é o café. E aí você sente uma camadinha leve aí da fava de baunilha e uma camada mais leve ainda desse toquezinho de amburana. Trazendo um certo toque adocicado e especiado aqui pro aroma dessa cerveja. O aroma maltado, ele fica totalmente aí escondido também, com leves notas aí de grão branco, né? Uma massa de pão, algo nesse sentido. Mas é muito sutil também. Agora tem uma nota aqui que também tá escondida aí, vamos falar assim, em segundo, terceiro plano nessa cerveja. Que eu acredito que se você se concentrar, você consegue sentir também. Que é um leve toquezinho azedo já no aroma, que lembra aí o azedo de um limão, por exemplo, tá? Mas aqui no caso, pelo menos pra mim, lembra um pouquinho mais de chamate com limão, sabe? Como eu gosto aí de chamate com limão, é um aroma aqui que me remeteu a uma coisa boa. Então me agradou. Então já salivou a boca. Saúde, galera. Vamos pro paladar. Que breja massa, cara. Que breja massa. Lembram que eu falei pra você que você olha, daí você imagina uma cerveja com um perfil. Você põe o nariz, você sente um perfil totalmente diferenciado do que você espera. E cara, e o mais legal é isso, quando você coloca na boca, é um perfil ainda mais diferenciado. Porque ela vem aí com uma acidez em predomínio, né? Um azedo em predomínio. Então no perfil gustativo, o que brilha aqui realmente é o azedo e o sabor de café. E é impressionante como essas duas características se encaixam de uma forma super prazerosa. Porque na verdade, pelo menos o brasileiro comum aí tá acostumado com aquele café que traz uma torra, né? Um perfil aí que foca no amargor da torra do café. Mas pelo menos até onde eu sei, o bom café, ele traz esse perfil de acidez. E é muito legal, porque a gente encontra as notas de café nessa cerveja que vem aí em destaque, mas ele vem aí com essa acidez, com esse perfil azedo, que cara, se encaixam muito bem. É um perfil muito legal pro paladar. Assim como foi no aroma no paladar, as camadas aí trazidas pela amburana e pela fava de baunilha são simplesmente notas sutis que complementam o perfil sensorial da cerveja. Amargura e sabor de lúpulo imperceptíveis aqui na cerveja e as características de malte acabam ficando bem escondidas também. O corpo da cerveja é leve, a carbonatação é média alta, a refrescância dessa cerveja é intensa, galera. É muito refrescante e ela é muito fácil de beber. O drinkability dessa cerveja, inclusive, é um ponto alto dela, cara. É muito gostoso. Dá pra tomar isso aqui de caixa, galera. Bom, resumidamente, galera, uma cerveja muito gostosa, fácil de tomar, uma cerveja fora da caixinha, totalmente diferenciada e que provavelmente vai te apresentar uma experiência gastronômica que você ainda não viveu no mundo das cervejas. Então, se você gosta de provocar os seus sentidos, fica aí essa dica. Fuck off da cervejaria Los Compadres. Então é isso aí, galera. Mais uma cerveja aprovadíssima aqui no Dr. Breja, totalmente diferenciada. Eu adoro esse tipo de cerveja. E você, já tomou a fuck off? Já tomou alguma outra cerveja da Los Compadres? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu também gosto muito de saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha que ele é muito importante. Se você ainda não é inscrito aqui no Dr. Breja, não esquece de se inscrever até o final do vídeo pra acompanhar nossos vídeos semanais, beleza? Eu sou o Bleed, sou o Dr. Breja e até a próxima.